Música Com a canga de madeira os bois carregam A carga no velho carro em silva e vem Com a canga do meu destino carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm ter meus sonhos despedaçados Na estrada esburacada quem me ficou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me galejou Todos temos nossa canga mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Música Tanca de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas deste sertão A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amores ficaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões E com o pó da saudade no cabeçalho Eu choro de minha mágoa nos seus cocôs Todos temos nossa canga mas nós não temos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama sal sem saída do coração Música Música